E aí, será que é bom ou não é o Galaxy M14 em jogos? Vamos descobrir agora, ó, tudo jogo pesado. Vou colocar no máximo possível e assim a gente vai descobrir tudo. Bora lá! E, ó, lembrando que tem links na descrição caso queira adquirir o seu, hein? Então vamos começar aqui. E vamos começar em COD aqui no Galaxy M14, hein? Ó, se liga, aqui na parte gráfica eu vou deixar a taxa de quadro no muito alto. Porque se eu colocar aqui no máximo, olha a qualidade gráfica, o que acontece? Ele vai lá pra baixo. Então vou deixar aqui no alto, muito alto. O resto você já está vendo aí como está configurado. Então vamos para o jogo. E vamos pra cima, hein, ó. FPS aparecendo na tela aí pra você. A temperatura, a parte do processador também, o quanto está sendo utilizado. Tudo na tela pra gente ver como é que o COD vai se sair. E eu já estou gostando muito. Olha como está cravado o FPS a 60, a 59, 60, né? Não temos oscilação aqui. O que é muito bom, perceba a qualidade gráfica que nós temos aqui com o Galaxy M14 5G em COD. Cadê a galera, hein? Tá todo mundo se escondendo, rapaz? Vem pra cima. É isso aí, ó. Coloquei todos contra todos e ninguém quer vir me enfrentar. Não pode, né? Eu sei, eu entendo. Vão tomar chumbo, mas tem que aparecer para eu mostrar aqui as minhas habilidades em COD. Olha um ali, ó. Ó, vai os dois. Pronto, ó. Papum. De uma vez só. Muito bem. Cadê o outro? Ó, ó. Vai embora. Você vai rodar. É agora. Ih, deu ruim pra mim, hein? Passei vergonha. Vamos para o próximo jogo. Vamos dar agora uma olhada aqui em Gage Impact. Olha, já não gostei muito. Estou vendo que o FPS vai ficar bem mais baixo. Ó, coloquei a qualidade gráfica no alto, mas eu vou forçar de verdade. Vou colocar aqui no extremamente alto. Então, todo o restante também vai ficar bem alto. Vou colocar o FPS em 60, embora eu sei que não vai rodar. Vou sair aqui e vamos aqui realmente ver como é que o jogo vai se comportar com essas configurações. Olha aí, ó. FPS de 20, 19, o FPS caiu demais aqui em Gage Impact. Só que, de qualquer forma, me surpreende o fato de nós estarmos conseguindo, né? Que você vai aí por outro lado também conseguir rodar, mesmo com esta qualidade extremamente alta. Eu confesso que está bem bonito de se ver por aqui, mas está dando muito lag. Não dá pra jogar desse jeito. Dá pra você colocar, mas olha aí, ó. Agora que eu estou na ação, olha o FPS 9, fica muito, mas muito baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na qualidade gráfica novamente. Essa é extremamente alta. A alta já deu pra ver também que fica forçando demais. Então, eu vou deixar aqui na média. Ó, vou colocar aqui na média. Veja que ele está forçando bastante, mas a barrinha deu uma diminuída ali. Então, vamos ver como é que ele vai se comportar desse jogo aqui no jogo, ó. Vamos lá, deixa eu dar um jeito nesses inimigos aqui, ó. Um vai embora agora. Tchau. Vamos pra cima agora. Vou agora aqui entrar na ação, mandar ver com as minhas habilidades. E aí, você curte esse jogo? Acho Gage Impact um jogo bem legal, mas olha só como está a CPU, o processador forçando demais. E melhorou? Com certeza. Agora, nós estamos agora com 12, 16, mesmo na hora da ação. Eu vou te indicar jogar desse jeito? Não. Na hora da ação, vai ficar complicado jogar assim. Então, vou mudar aqui novamente. Essa vai ser a minha última modificação. Vou deixar aqui a qualidade gráfica em baixa. Mas você já viu que na qualidade média é possível você mexer, sem contar também que você pode vir aqui na parte gráfica e mudar aqui a questão das personalizações, né? Porque temos várias opções aqui. Você faz algumas modificações que com certeza vai te ajudar. Ó, coloquei o FPS agora no baixo, na qualidade baixa. Pra ser a 60, vamos ver se agora ele vai rodar bem. Já estamos acima de 30. É pouco, é. Mas está rodando, que isso é legal. Então, na qualidade baixa, dá pra você assim se divertir realmente aqui em Geist Impact, que 30 FPS já é uma quantidade, né? De FPS. Uma numeração interessante pra jogar, levando em consideração que o Galaxy M14 é um celular intermediário de entrada, mas que faz um excelente desempenho com o seu processador Exynos 1330. Maravilha, então vamos para o próximo jogo. Vamos ver agora aqui Free Fire, ó. Colocando tudo na qualidade alta, ligando o que não estava ligado. Vou agora aumentar aqui também o FPS. Maravilha, muito bem. Vamos para o jogo. Ó, dentro do jogo então, ó. Esquadrão contra esquadrão. Tiro já está comendo. Nosso time vai ganhar. É claro que vai ganhar, né? A gente vai ganhar o FPS aparecendo aqui pra você, ó. 48 a 50. Um FPS legal. Se a gente levar em consideração que está com a qualidade gráfica alta, mas está forçando bastante também aqui a placa, né? Olha só a GPU como está. 70%. A temperatura também está alta. 41 graus Celsius. E olha o seu processador, meu amigo. Está pegando também demais. E cadê a galera? Cadê o inimigo? Cadê o carinha pra eu acabar? Ah, ele está aqui, ó. Pronto. Era o que faltava. Era o meu. Vamos esperar a próxima rodada pra ver como é que vai continuar aqui. Ó, vamos agora para a terceira rodada. Porque a segunda foi tão rápido que nem deu pra mostrar pra vocês. E como aqui no Galaxy M14 o bagulho está bom, está rapidinho, acontece isso, né? Acabamos ganhando muito rápido. Mas e aí? Conta pra mim. Está bacana o jogo? Se estiver gostando, deixa o seu like e vamos continuar aqui. Lembrando, galera, tem link na descrição caso tenha interesse em adquirir o seu. Mas é isso. FPS 50, fluidez então, bem interessante. Dá pra jogar bem bacana aqui com o Galaxy M14 e o Free Fire. Vamos para o próximo jogo. Os fãs de futebol vão gostar desse teste. Agora vamos ver FIFA. Vou tentar colocar qualidade gráfica no alto. Não é possível. Nem no avançado. Só dá realmente no médio. Mas eu posso colocar aqui em 60 FPS. O restante também não posso modificar. Então já salvei. Vou reiniciar o jogo pra assim a gente ver como é que vai ficar. Jogo iniciado. Vamos lá. FIFA com o Liverpool, hein? E aí, o que você acha do Liverpool? Tipo, maço, né? É um timaço e vai ficar legal se eu conseguir fazer um gol aqui pra vocês verem a minha habilidade. Será que vai dar certo? Olha o FPS. 56 está o tempo inteiro aí acima dos 50, desde que o jogo aqui começou. E vamos ver se ele vai se manter assim. Ó, ó o gol saindo agora, ó. Ó, ó. Ah, não deu certo. Perceba o processador. Ele não está tão forçado como nos outros jogos. A temperatura não quer cair. Está sempre acima de 40, né? 41 graus Celsius. Mas ela está estável nessa temperatura. Eu jogando por aqui, segurando realmente o aparelho, não sinto um celular muito quente. Está bem de boa, bem tranquilo pra jogar. Não é incômodo. Mas você está vendo aí que sim. Nós vamos ter uma temperatura um pouquinho alta ao longo do jogo, que é uma coisa bem normal quando nós estamos jogando. E está difícil do jogo de um gol sair, hein? Está bem difícil de um gol sair. Perceba a memória. É engraçado, né? Memória mesmo a gente quase não utiliza nesses games. Não força praticamente nada. O cara vai fazer o gol desse jeito. E, rapaz, achei que ele iria conseguir fazer. E eu estou aqui passando uma vergonha que eu não estou conseguindo nem fazer um golzinho pra vocês verem a minha habilidade. Minha habilidade agora está péssima. Então vamos para o próximo jogo. E até que a criança está aguentando, né? Mas o que eu não estou aguentando é de ver que você chegou no vídeo até aqui e ainda não deixou o seu like. Poxa, para de vacilar. Deixa o seu like e se inscreve no canal pra não perder as novidades que eu venho trazendo aqui. Então vamos continuar. Agora vamos ver aqui Roncai está a Rio. e, ó, resolução muito alta. FPS em 60. Vamos ver como é que o jogo vai se comportar. Eu acredito que vai ficar difícil de jogar com ele com essas configurações. Ó, 14 FPS. 14 FPS não é tão interessante. Dá pra jogar. Como você está vendo, o lag não é tão grande, mas é muito lento. Olha a minha resposta no dedo e como ele demora a fazer realmente o procedimento. Vamos entrar numa ação pra ver como é que ele vai ficar de fato. com essa qualidade gráfica. FPS agora foi para 6. A GPU está extremamente forçada. Olha só, 99. Fica realmente complicado de jogar aqui Star Hill dessa maneira. A RAM quase não é utilizada. O processador também não é o grande foco aqui. e sim a GPU. E por conta disso, ele traz esse tipo de FPS pra gente. Dá pra jogar? Dá. Eu diria até pra você que dá pra ficar tranquilo e talvez com a qualidade média. Então o que eu vou fazer? Vou sair aqui dessa ação. Terminando a ação, eu volto para o campo para a gente mexer nas configurações gráficas. Ó, voltando então agora aqui, eu vou deixar a resolução no médio. FPS ainda em 60. Algumas opções eu vou também tirar da parte de médio, muito alto ou alto, para deixar em médio, pra assim a gente ter uma noção melhor como vai ficar. Essa daqui eu vou deixar em alto o efeito resplendor também. Vamos ver agora como é que vai ficar o jogo. Eu espero que melhore, né? O FPS ele fique mais bacana. Foi pra 24, beleza? Já é um avanço. Estávamos em 14. Ah, caiu pra 14 de novo. Então é complicado. Você vai ter que realmente mexer bem aqui nas configurações pra ver como é que vai te agradar realmente o tipo que você quer de desempenho. É já percebível que na qualidade gráfica alta você não vai conseguir um bom desempenho, mas você consegue jogar Honkai Impact sim, ó. 25 FPS com essa qualidade gráfica já é uma quantidade de FPS, né? Um desempenho interessante aí pra você conseguir jogar Star Hill. Vamos para o próximo jogo. Então estamos agora aqui em Tor of Fantasy. Deixei aqui a qualidade gráfica no médio e o FPS em 60 para ver como é que o jogo vai se sair. Já encontrei aqui até alguns inimigos. Olha só. Olha como é que o jogo está sempre. O FPS está em torno aí do 17 a 20. Ele não consegue aumentar mais do que isso. Então nem vou aumentar a qualidade gráfica, porque não vai adiantar. Ele não vai subir, ó. Vou te mostrar aqui na tela pra você que não é um FPS alto. Vai ficar bem baixo, ó. Equilibrado a configuração de vídeo. A resolução eu vou colocar em HD. Vamos ver se em HD nós teremos uma boa melhora ou vai ficar a mesma coisa. Praticamente igual. Olha aí, ó. 15, 19. É, não está melhorando não, viu? Então, em Tor of Fantasy, já saiba que sim, dá pra jogar, mas você vai precisar de deixar a resolução bem baixa para ter uma fluidez melhor. Até que agora melhorou. Foi pra 20. Ficou mais estável. Então é isso aí. Vamos para o próximo jogo. Mais um pra fã de futebol. Vamos ver agora o eFootball. Qualidade gráfica. Deixei no alto. Taxa de quadro em 60. E vamos para o jogo. Então já estamos aqui em o eFootball. O jogo já está rolando. Estava aqui fazendo uns testes pra ver como é que ia ficar. Olha o FPS. Que maravilha. Estamos a 60. Ou seja, o jogo está bem fluido. Temos um FPS que não vai ficar tendo queda. O que é legal. Olha também, a GPU não está forçando tanto como alguns outros jogos que testamos aqui ao longo do vídeo. A temperatura se mantém nos 40, o que é comum. Memória, como a maioria dos outros jogos, também não é forçada. E eu quero mesmo é forçar um gol aqui. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo fazer um golzinho que em FIFA não deu nada, né? Será que eu vou também passar a mesma vergonha aqui no eFootball? Ai, ai, ai. Eu espero que não. Porque você sabe, é todo o teste de jogos que eu faço aqui, pelo menos em FIFA, um golzinho sai. Será que agora, então, vai ser diferente? Eu com o Napoli contra o Milan? E agora é o momento. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Na trave não é possível. Não é possível. Duas vezes na trave. Quando você já viu isso rodando o eFootball acontecer, nunca aconteceu comigo, mas esse Galaxy M14 está dando o que falar aqui também nos testes de jogos. Muito bem, muito legal. Então, vamos para o próximo teste, que aqui já deu para ver que vai rodar muito bem. Galera, agora eu ia testar aqui para vocês verem Fortnite, mas eu confesso que eu não consigo sair dessa tela. Por mais que eu venha aqui a logar, o Galaxy M14 nunca deixa eu aqui realmente sair dessa tela. Quando eu logo, ele volta para a tela anterior. Então, infelizmente, é por aqui que eu encerro os testes. Caso você consiga testar no Galaxy M14 Fortnite, deixa para mim nos comentários como é que você fez. É COD, Free Fire, Apex Legends, cheio de jogo top que a gente consegue rodar aqui no Galaxy M14. E agora eu quero saber o que você achou desse desempenho dele. Curtiu? Esperava mais? Deixa para mim nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E lembrando, tem links na descrição caso você ainda não tenha adquirido o seu para adquirir em fornecedores confiáveis. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.